Música Olá pessoal do Youtube, meu nome é Lucas Ruas, tenho 13 anos e moro em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul Bom, primeiramente queria agradecer ao meu amigo João Paraíba, que veio aqui em Lagoa para a gente gravar alguns vídeos E também ao meu amigo Paulo Moura, que emprestou o rancho dele para a gente gravar alguns vídeos E é isso, gurizada Primeiramente vou fazer o vale de candeeiro do grande Albino Manique Música 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 Música